O que nós queremos tentar neste vídeo é tentar perceber a que é que x à quarta menos 2x³ mais 5x a dividir por x é igual. E se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber a quanto é que isto é igual. Bem, e se eu quiser tentar perceber quanto é que dá a divisão deste polinómio por x, outra forma de pensar nisso é pensar por quanto é que eu devo multiplicar x para obter x à quarta menos 2x³ mais 5x. E eu vejo pelo menos duas formas de pensar isto. E vou escrever aqui este x a castanho para podermos seguir a posição dele. Uma das formas é pensar que dividir por x é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre x. Então fica 1 sobre x vezes x à quarta menos 2x³ mais 5x. Bem, e agora vamos distribuir aqui este 1 sobre x. Vamos multiplicar aqui, vamos multiplicar aqui e vamos multiplicar aqui. O que é que isto vai ser igual? Vai ser igual a x à quarta sobre x menos 2x³ sobre x mais 5x. x sobre x. E a que é que isto vai ser igual? Bem, esta primeira parte é x à quarta sobre x que vai dar x³. Podem pensar nisto também com a regra dos expoentes. Tem aqui x à quarta sobre x¹. Isto é o mesmo, tem aqui a mesma base. Então fica x¹⁴ menos 1, que é x³. Esta segunda parte, esta segunda parte, bom, é análogo, ficam com x³ sobre x levantado a 1. E então isto vai ser igual a menos 2x². E finalmente, esta última parte vai ser 5 vezes x sobre x. Isto vai cortar e então vamos ficar simplesmente com 5. E como podem ver, o que obtivemos aqui foi algo que, se multiplicarmos por x, vai dar exatamente isto. Reparem, x³ menos 2x² mais 5. Quando multiplicado por x, podem pensar que multiplicam x por x³ e obtêm aqui o x à quarta. multiplicam x por menos 2x² e obtêm menos 2x³. E finalmente multiplicam x por 5 e obtêm o 5x. Mas eu tinha dito que tinha pensado em duas formas de resolver isto. A outra forma é colocar aqui o x em evidência aqui neste polinómio. Então reparem, aqui temos x à quarta, que nós podemos escrever como x vezes x³. Depois temos menos 2x³, que nós podemos reescrever como x vezes menos 2x². E finalmente temos aqui um 5x, que nós podemos reescrever como x vezes 5. E agora tudo isto está dividido por x. E agora vamos tentar pôr aqui o x em evidência. Vamos colocá-lo aqui atrás, este também vamos colocá-lo ali atrás e este também ali atrás. No fundo, trata-se de fazer a propriedade distributiva ao contrário. Então vamos ficar com x vezes x³ menos 2x² mais 5. E tudo a dividir por x. Então, se x for diferente de zero, estes dois cortam e nós ficamos com x³ menos 2x² mais 5, que foi exatamente o que obtivemos aqui. Então temos aqui duas formas de resolver este problema, de dividir este polinómio por x. Uma das formas é simplesmente colocar o x aqui a multiplicar. Fica 1 sobre x multiplicado por este polinómio. E depois aplicamos aqui a propriedade distributiva. Outra das formas consiste em pôr o x em evidência aqui neste polinómio em cima. e ficamos com o x multiplicado por esta parte a dividir por x. Cortamos o x e obtemos exatamente o mesmo resultado.